Cuida, cuida meu sertão, olha aí pessoal Tô aqui na Sangria do Açú de Araras Aqui o quarto maior reservatório de água do estado do Ceará O gigante Arara sangrou, hein E já tá aqui com a lâmina boa já, viu Pessoal, em breve vai ir voltando com Com vídeo de gado, viu Mas por enquanto a gente tá trazendo aí vídeo aí do Da Sangria do Arara E em breve tô trazendo vídeo lá da Fazenda Santa Rita Se Deus quiser Em breve eu tô voltando lá, viu E vão aí comentando os vídeos, compartilhando E aqui o gordinho só traz coisa boa Corro do Sartão Mas em breve No momento eu tô postando vídeo aqui do Da Sangria, né Porque é um momento muito importante, né A nossa cidade, que é a Sangria do Açú Como vocês veem aí, ó Hoje, quinta-feira Agora é domingo Com certeza eu vou trazer mais vídeo pra vocês E vocês veem aí o povo tomando banho E se divertindo ali na piscina Aqui é bonito, pessoal Aqui é bonito Aqui é vajó Comenta aí no vídeo De onde vocês estão vendo esse vídeo Deixe os comentários Estão com saudade dos vídeos das vacas? Mas em breve eu tô trazendo Se Deus quiser Se Deus quiser, em breve Tem vídeo E o tempo tá de chuva O tempo tá de chuva Com certeza nesse ano O açude aqui vai Fazer uma lâmina De um metro de altura Se Deus quiser Olha aí o pessoal passando aí O que é 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 Obrigado.